Música Olá querido povo de Deus, eu quero que o sacristão comece em um grande estilo É isso aí, 1º de setembro, mês da Bíblia, mês das Santas Chagas, isso mesmo, entendeu direito? O Ciro Sacristão, mês da Bíblia, mês das Santas Chagas, 1º de setembro Esse 1º de setembro, abrindo o mês que nós vamos celebrar a Padroeira de Curitiba Nossa Senhora da Luz dos Pinhais Tem feriado, quanta coisa boa E o sino toca mais uma vez, porque é primeira sexta-feira do mês Quanta coisa boa hoje Você tá feliz que está com o rádio ligado? Foi Deus que fez, foi Deus que deixou teu rádio ligado E você que escutou a voz de Deus, pra começar bem o mês da Bíblia E olha, quero saudar a todos que estão me acompanhando Os que estão acompanhando pelo rádio, a partir da Rádio Evangelizar, AM 1060 FM 90,9 Deus em primeiro lugar, 99.5 Você que me acompanha, AM 1430, com as ondas curtas E as Rádios Irmãs, que cito neste momento É, em tua palavra eu sei que estás, mês da Bíblia Quero saudar os que estão acompanhando pela TV Estão com as imagens, acompanhando TV Evangelizar Pela parabólica digital, RTVs, plataformas digitais Gente, é com alegria, com entusiasmo Que nós abrimos esse mês da Bíblia Louvado seja Deus Louvado pela sua palavra Seja louvado pela sua santa e chagas Dolorosas e gloriosas Em nome do Pai, do Filho Do Espírito Santo Amém Vem me iluminar, Senhor Querido Deus Há tantos motivos para celebrar a vida E celebrar em plenitude Senhor Há tantas razões Que me faz ter fé Hoje, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês Eu quero no teu sagrado coração de Jesus Com muita confiança Colocar O mundo inteiro Os países em guerra Os países que estão em paz No teu coração, Jesus Eu quero colocar Todos aqueles que estão Sendo vítimas de perseguição Cristãos perseguidos Leigos, padres, bispos No teu coração No teu coração Coloca o Santo Padre O Papa Francisco No teu coração, Jesus Nessa primeira sexta-feira do mês de setembro Da Bíblia e das Santas Chagas Quero colocar o Bispo de Ocesano Diga o nome do Bispo de Ocesano Aqui, Dom Peruso E seus auxiliares Coloca o Senhor A igreja Senhor Senhor, nós estamos em plena novena Da exaltação da Santa Cruz E continuo com o meu pedido aos pés da Cruz Pedindo graças e bênçãos do céu Mas peço o teu Espírito Santo De forma abundante, Senhor Principalmente neste mês de setembro da Bíblia Para que eu possa compreender Os teus apelos A tua mensagem A tua proposta Dá-me teu Espírito Santo, Senhor Abundantemente Derrame os teus dons sobre mim Para que eu possa compreender Meditar Os teus mandamentos O Evangelho de hoje Nos fala sobre isso Fala sobre as dez virgens Cinco prudentes Três e cinco imprudentes As prudentes Que tinham óleo suficiente de reserva Na espera do noivo As imprudentes Que tinham a lamparina acesa Mas não tinham a reserva Senhor Eu aprendo desta parábola E se por acaso, Senhor A minha fé Estiver na reserva Pelo teu amado coração Pela palavra de Deus Pela meditação desta palavra Pela fé Na tua misericórdia Na tua misericórdia Me ajude A ter a reserva necessária Para estar Firme Vigilante Até o fim E se esse fim Demorar Que eu tenha graça Na fidelidade final Ah, Senhor Palavra de Deus Eu te louvo, Senhor E te agradeço Por essa carta de amor Eu quero convidar você A pegar a tua Bíblia Você tem a tua Bíblia De uso contínuo Pode ser essa ou outra Não é pecado ter duas não, viu É muito recomendável E você que fazia o seu altar hoje Isso Que tal fazer do lado da Da cruz Nós estamos Estamos no segundo dia Da novena da exaltação Da Santa Cruz Ah, e você ali na sua casa Pega a tua Bíblia Ou uma outra Eu pressuponho Que uma você tem A segunda Nossa Seria também muito bom E você faz um altarzinho Para a Bíblia E estimule Pelo menos Vamos dizer A uma leitura Familiar Uma vez por semana A proposta deste ano É a leitura da carta Aos Tessalonicenses Padre, mas o senhor vai ler Tessalonicenses? Olha, eu vou continuar Tiago Terminando Tiago Talvez seja no meio do mês Eu entro na carta Aos Tessalonicenses Faz o teu altarzinho O altarzinho vai evangelizar Se na igreja Se na igreja Nesses domingos Se faz a intronização Da palavra de Deus Faça-o hoje Na primeira sexta-feira do mês Na sua casa Tem grande valia Este ano O mês da Bíblia De 2017 Propõe Para que nele Nossos povos Tenham vida Um texto tirado Da primeira carta De São Paulo Aos Tessalonicenses Anunciar o evangelho E doar a própria vida Eu vou para o intervalo Eu volto já Volte comigo Padre, o senhor falou tão rápido No intervalo Que eu não dei o tempo Para anotar Vou falar devagar Então pega caneta e papel Eu vou dizer qual o lema E a proposta Deste mês de setembro Vamos escutar Para esse testemunho Vai lá pegar papel e caneta Pode ser? Escute esse testemunho Sua benção Padre Reginaldo Deus abençoe Eu sou Angelita De Curitibano Santa Catarina Ouço pela rádio Coroado FM E tenho testemunho De uma graça alcançada Eu estava com um problema Muito sério Com o INSS Fiz uma cirurgia Não consegui auxílio doença E na novena Do Sagrado Coração de Jesus Que terminou em junho No último dia Eu me ajoelhei na frente do rádio E disse Jesus Eu tenho certeza Que você não vai me abandonar Nessa hora Quando acabou o programa Era onze e cinco da manhã Tocou o meu celular Era advogada Dizendo que tinha resolvido O meu problema Graça alcançada Graça testemunhada Toca o sino Sacristão Trombeta E tudo que você tiver Amém Angelita Louvado seja Deus Você que é de Curitibanos Me acompanha pela rádio Coroados FM Um abraço ao povo De Santa Catarina Pela graça recebida Angelita Também me una a você Ao Sagrado Coração de Jesus E hoje É a primeira sexta-feira Do mês de setembro Mês da Bíblia Da Santa Echagas Então Prepare a água Gente Eu faço a benção E depois você faz a aspersão Na casa Faz a aspersão No carro Na moto No quintal É justo E olha Lanço de novo o desafio Você já fez o altarzinho Com a cruz Você vai colocar agora a Bíblia E Eu falava Nesse ano de 2017 A CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Propõe Primeira carta Carta aos Tessalonicenses Padre, mas o senhor não vai ler? Vou, repito Vou terminar, Tiago Depois eu vou Mas o lema continua Você quer ler a Bíblia? Quer sugerir? Está ali, ó Carta aos Tessalonicenses Para que nele Nossos povos tenham vida Anunciar o Evangelho E doar a própria vida Primeiro Tessalonicenses Capítulo 2 Versículo 8 Anunciar o Evangelho E doar a própria vida Para que nele Nossos povos tenham vida Pessoal do Facebook Me ajude aí Frisa Essas duas frases Do mês da Bíblia E o pessoal Vai lá copiar Colar Passar pra frente Maria Que a paz de nosso senhor Esteja com você, Maria Contigo também, padre Deus abençoe Você fala De onde, Maria? Eu falo Do norte De Mato Grosso Ah, prefere Não entrar Em Não falar especificamente Tá bom Então vou te chamar De filha de Deus Sim Pois não O que está acontecendo Filha de Deus De algum lugar Do norte De Mato Grosso Então, padre Eu gostaria apenas De uma ajuda Para que eu conseguisse Perdoar O meu ex-marido O meu Sogro E minha sogra Que foram os causadores Da minha separação De um casamento De mais de 5 anos Casamento esse Que começou a entrar Em tribulação Quando eu comecei A passar por um processo De nove cirurgias No qual foi Diagnosticado Que eu não podia Ser mãe E no qual Uma das maiores Vontades dos meus Ex-sogros Era ser e avós E assim O meu sogro Começou a pegar Birra de mim Me maltratar Eu fazia de tudo Para agradar eles Enquanto eles Me maltratavam Eu tentava mostrar Para o meu marido Que eu estava sendo Maltratada E ele dizia Que não Eles são Família tradicional Alemã E eu Negra Um dia Eu peguei E falei Para o meu esposo Que ele tinha falado Para mim Que preto A gente enterrava De ponta cabeça Porque se enterrasse Como gente Faltava incomodar E ele disse Que não Que o pai dele Jamais faria isso Então eu baixei a cabeça E fiquei com aquilo Para mim Porque Quanto mais eu tentava Argumentar Mais errada Eu estava Como foram Várias vezes Que ele chegou Que ele me maltratou Que ele Me humilhava Eu sempre tinha O meu sogro E minha sogra Como meu segundo pai E minha segunda mãe Tanto é Que eu não chamava eles Pelo nome Eu pedia Bessa sogro Bessa sogra Sim sogro Sim sogra A minha mãe Tinha ciúme deles Pelo fato De como eu tratava eles Eu tinha um amor Tão grande Por eles Que eu não sei explicar A única coisa Que eu consigo comparar Que o amor Que eu tinha Pelo meu sogro É o mesmo amor Que eu tenho Pelo meu pai Que eu nunca conheci Mas ele foi matando O amor Que eu sentia Por ele De tanto que Ele me maltratava E ficou pior Quando a gente Comprou uma outra casa Que parece que Junto com essa casa A gente comprou Também uma maldição Porque São pessoas Muito ambiciosas Muito gananciosas E quando Eu estava doente O meu sogro Fez o meu marido Me deixar em casa Sozinha Com 40 graus De febre Com Um traio Na barriga Do tamanho De uma cesariana Minha mãe Chegou lá em casa Eu estava chorando Porque o meu sogro Tinha me humilhado Ela simplesmente Me abraçou E chorou junto comigo A minha família Inteira sabia De todos os maltratos Todas as humilhações Que eu passava Durante três anos No qual Nesse período Também fui mandada Embora Do trabalho Onde eu trabalhava E assim Eu tentava fazer O meu marido Ver que eu estava Sendo maltratada E passei Não queria ir mais Na casa dos pais dele Porque eu estava Sendo maltratada Por ele E o meu marido E o meu marido Até hoje Acha que a culpada Era eu Entendeu E assim Hoje Quando foi Há um ano atrás O meu sogro Prometeu Que era para nós dois Separar Falou para o meu marido Dentro da minha casa Que ele não queria mais Eu como Nora Que era para o meu esposo Esperar terminar O meu tratamento E assim que o meu tratamento Terminasse Era para ele separar Isso que eu havia salvado A vida do meu próprio sogro Da morte Não estou falando isso Para me vangloriar Porque se fosse hoje Eu salvaria de novo É minha obrigação Entendeu Mas assim Quando foi no dia Primeiro desse ano Eles simplesmente Acabaram com o meu casamento Por causa disso O meu marido Tentou voltar para casa Quando isso aconteceu Mas os pais dele Mandaram ele escolher Ou era eu Ou era a família E ele escolheu Escolheu a família dele Sim Entendeu Frouxo É Frouxo Com 29 anos Frouxo Infelizmente Veja bem Assim Eu sei que o meu casamento Não tem mais volta Porque já se passaram Oito meses Agora no dia quatro O próximo Será nossa audiência De conciliação De divórcio Mas eu preciso Perdoar eles Porque eu preciso Viver em paz Onde você Você continua No mesmo local Sim Continua morando Na mesma casa Dependendo deles Fazendo as mesmas coisas Dependendo deles Não Nunca dependi deles Pelo contrário A casa é de quem? É de nós dois E teu marido Está onde? Ele saiu do emprego Abandonou a casa E voltou a morar com os pais Ótimo Essa casa é tua Não abra mão não Não Jamais Escute Mas assim Eu Há uma coisa assim Que Eu tenho muita dó dele Porque assim Ele é um Não 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 tem que ter dó Para Você não enxerga Filha Você está querendo Achar Razões Para justificar Os maus tratos E a atitude Do teu marido Né Por favor Por favor Filha Agora Vira a página Você está entendendo? Sim Filha O que eles fizeram Da cadeia Sim Inclusive Se eu fosse Processar eles Eu teria como provar Porque eu tenho Várias gravações Você quer isso? Não Pronto Então não vai Só que você tem Você tem que seguir Teu caminho É isso É isso Que você tem que fazer Você não pode Ficar preso No passado Perdoar Sim É um mandamento Não é opção Eu preciso Mas não se iluda Não se iluda Não é amor de pai Não é amor de mãe Não se iluda Não vão voltar A ser amigos Não Não merecem amizade Hã? O que mais me dó Em tudo isso É que eu não consigo Mais ajoelhar Eu não consigo Eu era catequista Fica na linha Filha Fica na linha Eu tenho que ir para o intervalo O sacristão está mostrando E eu volto já Música 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 Legenda Adriana Zanotto Queridos filhos e filhas, eu vou para a leitura orante, que nos vai ensinar muito. Olha, tanto que eu vou ficar só com essa filha de Deus, tá pessoal? Porque é primeira sexta-feira do mês e eu quero meditar bem esse texto. Já digo para você, pegue a tua Bíblia. Agora, nós iremos em Tiago, capítulo 3, versículo 12. É uma nova perícope, o assunto muda. Ficamos vários dias falando sobre os males da língua. Agora Tiago vai mudar o assunto. Mas falando dos males da língua, você percebeu? Eu estou falando com uma filha de Deus do norte do Mato Grosso. Filha, filha, não tenho muito tempo, mas o tempo que tenho é para dizer, levarei no altar do Senhor. Mas quero te dizer uma coisa, agora escute. Sim. Você casou legitimamente na igreja? No civil e no religioso. Filha, talvez você vá pensar, a pergunta é que você quer voltar no casamento? Se for para continuar sofrendo, não. Você e seu marido falam sobre o quê? O seu marido... A gente nunca conversou desde o dia que a gente separou. E você nunca mais conversaram? Não. Filha, pelo que vejo a coisa caminha para o divórcio. Sim. Tá. Você tem que se reerguer das cinzas. Você não pode deixar que as palavras dos seus ex-sogros, eu estou partindo do que você me contou. Eu não sei o outro lado da história, mas partindo do que você está me contando, você não pode deixar que as palavras que eles disseram, fruto de um racismo, passível de um processo, de um crime, inadmissível, inadmissível, possa ser uma maldição na tua vida. Não. Por quê? Porque você não pode se destruir. Se você era catequista, volte a ser. Se você tinha uma vida social, volte a ter. Você não tem, só um minutinho, você não tem do que se envergonhar. Você não tem que pedir licença a ninguém para viver. Segundo, houve uma frustração de sentimento, talvez até por carência sua, de uma substituição da imagem paterna por teu sogro. Ele não foi merecedor desse amor. Filha, se afaste. Se quer um conselho de padre, se afaste dessa família. Seu marido foi um frouxo, que pendeu para os pais. Se tivesse maturidade, não precisava você falar que estava sendo humilhada. Quem quer enxergar, enxerga. O pior cego é aquele que não quer ver. Talvez porque era mais confortável ficar do lado da família que tem posse. Então, filha, siga teu caminho. Construa tua história. Se escutou? Sim. E procure perdoar. Como perdoar? Exatamente você começar a dizer. Eu os perdoo. É simples assim. Aquilo que você vai verbalizando, vai se tornando uma verdade assumida. E quando você menos perceber, pouco te importará o que te fizeram. Só que você tem que colocar um basta. Chega. Eu não vou ficar remoendo isso. Eu viro a página da minha vida. Aprendo essa lição e sigo o meu caminho. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu ainda me mantenho esposa desde o dia que ele saiu de casa. Eu ainda posso receber a senha? Claro. Vamos mudar a palavra? Posso receber a Eucaristia? Isso. Pergunta direito. Eu ainda me mantenho esposa desde o dia que ele saiu de casa. Eu ainda posso receber a Eucaristia? Sim. Pode. Pode receber a Eucaristia. E se você se mantiver assim, separada, sem uma segunda união, poderá receber a Eucaristia? Enquanto eu me mantiver assim? Sim. Por que eu corrigi ceia? A palavra ceia é nossa, está no catecismo. Mas hoje, as outras igrejas estão usando a palavra ceia para ludibriar os católicos. Enganar. Não é a mesma coisa. Agora, filha, meu conselho, depois que passar tudo isso, procure um padre na sua comunidade e conte a sua história. Porque me parece que aí cabe um processo. Não se viu um processo do tribunal eclesiástico. Eu não queria... Bom, agora já foi. Parece-me ter motivos ali de que esse casamento não aconteceu. É. Desculpa, eu não devia ter dito isso. Mas é que... Na verdade, aconteceu porque sim, a gente casou em pleno amor. A gente não casou porque a gente tinha apóstese. A gente casou porque a gente realmente se amava. Então, para você existiu mesmo? Existiu. Ótimo. Tanto é que tem fotos da festa, de tribunal e de tudo. Tá bom. Deus seja louvado. Amém. Siga teu caminho. Bíblia aberta, cartilha de oração. Vamos à leitura? Tiago, capítulo 3, versículo 13. Vou facilitar aqui, Coruinha. Quem de vós é sábio e inteligente? Pois mostre com boa conduta suas obras. Você acha que é inteligente e sábio? Mostre com boas condutas suas obras. Impregnadas de... mansidão, sabedoria. Boas obras impregnadas de mansidão e sabedoria. Porém, toca o sino, sacristão. Se tem, diz no coração, ciúme e amargo. Ei! Ô ciumento amarga! Ô ciumento amargo! Se você tem no coração ciúme e amargo e ambição... Vou fazer até com outra cor isso aqui. São duas virtudes e dois defeitos. Virtude, mansidão e sabedoria. Defeito, ciúme e amargo e ambição. Não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Esta não é sabedoria que vem do alto. Escuta bem. Você se acha uma pessoa inteligente? Vamos ver de onde que vem essa inteligência. Do alto? Do mundo? É uma sabedoria que vem de Deus ou uma mera esperteza? As obras... Movidas... Por mansidão e sabedoria... Fará ser sabedoria de Deus. Se for com ciúme e amargo... Uma pessoa inteligente... Mas usa a inteligência ciumenta e ambiciosa... Não se glorie, não. Essa não é uma boa inteligência. É uma inteligência usada para o mal. Versículo 15. Esta não é a sabedoria que vem do alto. É a sabedoria terrena. Terrena. Humana. E diabólica. Escutou? Uma pessoa movida por ciúme e amargo... E ambição... Pode ser muito inteligente. Mas é meramente... Uma inteligência... Terrena... Humana... E diabólica. Pesado, né? Onde houver ciúme e ambição... Haverá também... Perturbação... E toda espécie de obras más. Palavra do Senhor, graças a Deus. Opa! Pegou pesado o negócio. Eu volto já, volte comigo. Pra mais. A jetzt, volte joinha. Opa! Padrota. Fez, te van mauva. Vamos retomar o texto? Eu tenho a impressão que se você não pegou a Bíblia agora, no intervalo você foi buscar. Padre, eu não consigo. Pelo menos pega um pedacinho de papel, vai? E leia isso à noite, ou na hora do almoço. Qual, padre? Tiago, capítulo 3, versículo 12. Tiago, capítulo 3, versículo 12. A inteligência por si só, ela é neutra, é um dom, porém, ela pode ser mal utilizada, ser apenas humana, terrena e até diabólica. O que é que faz a distinção? Continuo. Onde houver ciúme e ambição, isso é verdade. Espírito Santo, nos ajude. Há ciúme e ambição no meu trabalho? Espírito Santo, me ajude. A partir da Tua Palavra, dentro de casa, tem ciúme e ambição? Espírito Santo, dentro de mim, tem ciúme e ambição? Onde houver ciúme e ambição, haverá perturbação de toda espécie de obras más. Padre, existe obras más? Não sou eu que estou falando, não, filho. Esse texto eu citei, no Batalha Espiritual. Obras más. De repente, se você no trabalho está vendo muita perturbação, você já tem, pelo menos, alguns elementos para fazer um diagnóstico. Na Tua família, você tem elementos. Muita perturbação, obras maléficas, significa que a inteligência que tem, não importa se é grande ou pequena, está sendo usada com ambição e ciúme. Agora, Tiago vai dizer, qual o outro tipo de sabedoria? A sabedoria do alto é primeiro pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. O fruto da justiça semeia-se na paz, para quem pratica a paz. Essa segunda parte retoma amanhã em oração. Mas que maravilha, né? Abrir o mês da Bíblia assim? Louvado seja Deus. Amém. Escute esse testemunho. É uma filha de Deus aqui de Curitiba. E eu liguei para contar a graça que eu recebi na novena de Nossa Senhora de Lourdes. Eu fiz a novena certinho, sem falhar nem o dia, Padre Reginaldo. Porque apareceu na minha casa uns bichos no chão, assim, igual uma cobra. Eram muitos. E eu matava eles, eu esturgia veneno e não adiantava. Eles parecem que vinham em dobro, com mais força. Aí eu dobrei meu joelho, fiz a novena de Nossa Senhora de Lourdes. E durante os nove dias eu esturgia água na minha casa. E fiz o propósito, que se esses bichos sumissem, fosse uma peste ou alguma coisa mandada. Que com a graça de Deus, graça da oração, da água espergida que eu venzia no seu programa, na sua novena. Esses bichos iam sumir. E com honra e glória do Senhor Jesus, e com as suas orações, esses bichos sumiram. Nunca mais apareceram. Todos os dias eu jogava água com muita fé. Graça alcançada, graça testemunhada. Solta de novo essa cristão. Antes eu quero explicar. São Pio de Petreucina, ele tinha essa benção. Mas vamos lá. Você vai dizer isso é conversa. Não é não, gente. Não é. De novo, eu vou lembrar. Primeiro eu quero lembrar o missal romano. Só para não dizer que eu não gosto que você pense assim, que eu fico inventando moda. O problema é que às vezes as pessoas, padres, desconhecem... Desculpa a minha ousadia. Esquecem de olhar no final do missal romano. Lá tem missa para a libertação da peste. Missa para chover. Missas a serem celebradas em momento de grande estiagem, de provação. De pestes. Existem orações para isso. Lembro-me... De, em certo momento, ter visto um padre respeitado, culto. Ter sido chamado para fazer uma benção, numa soja, que estava sendo dizimada. Eu vi. O padre benzeu e a praga saiu. Eu vi isso. Então, o que ela está dizendo... É fé. Existe isso, existe. E existem várias formas. De novo, vou no manualzinho aqui, ó. Batalha espiritual... Eu vou caprichar no próximo. No próximo livro, eu quero colocar... Algumas outras orações. Que eu fui descobrindo no... No missal romano. Mas é que nesse aqui, ó. Página 46. Batalha espiritual. Veja aqui. Ação do inimigo. Amatório. O inimigo age... Aquilo que eu falei. Inteligência diabólica. Credo, padre. Sim. Inteligência diabólica. Pessoal, grava isso aí, ó. Escutou, sacristão? Inteligência diabólica. Para favorecer ou destruir relação de amor com uma pessoa. Tem gente que usa inteligência para isso. Venéfico. Para provocar mal físico. Psíquico. Econômico ou familiar. Amarração. Para criar impedimentos à ação, aos movimentos, em relação em geral. Olha aqui. Putrefação. Apodrecimento da matéria orgânica. Restos de animais. E também tem... A ação indireta através dos animais. Você já assistiu São Pio de Petrocina? Assista. Veja como o diabo se manifestava para ele num cachorro. E era um pitbull, se não me engano, que eu li. Em Santa Teresa d'Ávila, num gato preto. Lembra dos gafanhotos? Das pestes do Egito? Não foram manifestações de purificação? Então por que duvidas, ó tua alma, a gemer no teu peito e dizendo que tudo isso é ilusão? Se está na Sagrada Escritura? Se é da nossa... Nosso conhecimento? Escuta de novo, por favor. É uma filha de Deus aqui de Curitiba. E eu liguei para contar a graça que eu recebi na novena de Nossa Senhora de Lourdes. Eu entendo você, filha. Eu fiz a novena certinho, sem falhar nem um dia, Padre Reginaldo. Eu entendo. Porque apareceu na minha casa uns bichos no chão, assim, igual uma cobra. Eram muitos. E eu matava eles, eu expurgia veneno e não adiantava. Eles parecem que vinham em dobro, com mais força. Aí eu dobrei meu joelho, fiz a novena de Nossa Senhora de Lourdes. E durante os nove dias eu expurgia água na minha casa. E fiz o propósito que se esses bichos sumissem, fosse uma peste ou alguma coisa mandada. Que com a graça de Deus, graça da oração, da água expurgida que eu venzia no seu programa, na sua novena. Esses bichos iam sumir. E com honra e glória do Senhor Jesus. E com as suas orações, esses bichos sumiram. Nunca mais apareceram. Todos os dias eu jogava água com muita fé. Graça alcançada, graça testemunhada. Obrigado, Padre Reginaldo. Evangelizar é preciso. Só cursina o sacristão. Filha de Deus, só agradeça a Jesus. Ah, como eu queria poder dizer o que eu penso sobre esse assunto mais. Mas o que eu disse, eu acredito que deve fazer você refletir. Eu acredito em você, filho. O que você viveu é real. Por isso eu volto. Em plena novena e abençoando a água. Volte comigo. O que você viveu é real. Eu acredito que deve ser real. Então, vamos só. A doença. 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 É a primeira sexta-feira do mês E fico feliz de ter ouvido esse testemunho Dessa filha de Deus Parabéns hoje a rádio Abateá FM 87,9 Abateá Paraná Rádio Cajuru FM 104,9 De Carmo do Cajuru, Minas Gerais Rádio Esperança FM 104,9 Aral Moreira, Mato Grosso do Sul Rádio Cairosa FM 94,7 De São Mateus e Espírito Santo Lembro que eu estive em Aral Moreira Na época com Frei Agostinho Creio que já falecido Meu abraço Aral Moreira Filhos queridos Lembrando dia 23 e dia 24 de setembro Nós temos as A segunda festa das Santas Chagas Quero lembrar Que dia 21 de outubro Décimo Evangelizar Fortaleza Não esqueça de se inscrever Para ser associado E mais informação você tem no site Padre Reginaldo Manzotti .org.br Você sabia O tema de hoje foi sobre Até animais peçonhentos Sobre pragas Peste Hoje é o dia mundial De oração pelo cuidado da criação A mãe natureza Cuidar bem Dessa casa que hoje é minha Mas Eu não posso destruí-la Bom Vamos lá querido povo de Deus Já pra novena Por quê? Porque logo depois Eu faço a benção Rezemos Exaltação da Santa Cruz Por tuas chagas Senhor Somos curados Por tua cruz Fomos libertados Senhor Ao pé da cruz Eu quero proclamar o teu senhorio Ao pé da cruz Senhor Eu quero colocar todas as minhas intenções Senhor Que levaste o madeiro Que os ombros foram abertos Devido aos açoites Mas principalmente Sob o peso dos nossos pecados Senhor Na tua cruz Eu coloco A minha cruz Diga Qual a cruz que você quer colocar Na cruz de Jesus? Eu quero colocar Eu não consigo esquecer Essa filha de Deus Do Mato Grosso Meu Deus Dificuldade, né? Preconceito racial Mas não é só isso Isso Bom Na tua cruz Eu coloco a minha cruz Se a cruz pesar Me ajude a levantar Seja meu Simão Sirineu Se a cruz pesar E eu cair Me ajude a levantar Senhor A cruz A cruz Sinal De castigo E maldição Banhada no teu sangue Se transformou em sinal De nossa redenção É por isso Senhor Que exalto O madeiro Bendito E peço a graça De viver a tua redenção Dai-me a graça Senhor De viver a tua redenção Na tua cruz Eu coloco A minha cruz Ó cruz bendita Fonte de salvação Para nós Nos trouxeste A divinal redenção Ó cruz bendita Sede a minha Salvação Amém Primeira sexta-feira do mês Eu estou com Uma caneca Aqui até das santas chagas E abençoo o que tenho Em mãos Você pegou o recipiente Sagrado coração de Jesus Eu te consagro Todo mês de setembro Eu te consagro Senhor Cada minuto Cada hora Cada dia Cada semana Deste mês da Sagrada escritura Este mês das santas chagas Passe Senhor Pelo quarto do casal Pense no quarto do casal Afaste brigas Discussões Que seja lugar De amor De diálogo E respeito Que da boca do marido Ou da esposa Não saiam Palavras de maldição E nem coisas ruins Passe pelo quarto Dos filhos Que seja lugar De descanso E de estudo Passe pela cozinha Ó sagrado coração Ó sagrado coração de Jesus Que não falte o necessário Dai pão a quem tem fome Fome de justiça A quem tem pão Passe Senhor Pela dispensa Pela porta de entrada Senhor Que desta porta Não passe Enfermidade Doença Maledicência Maledicência Adultério Coloca teu arcanjo Miguel Na porta de entrada Na porta da saída No quintal Os animais Afastai toda violência Toda bala perdida Todo mal Abençoai Senhor Abençoai Senhor Essa água Que será aspergida Tomada E partilhada Sagrado coração de Jesus Na minha casa Sois o único Senhor E rei Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Que a benção de Deus Recaia sobre esta água E todos os que estão Com os recipientes Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Evangelizar É preciso Uma nova unção Canta a igreja Canta a igreja